Foi realizada na sede do Procon Regional, em Governador Valadares, a abertura da quarta semana municipal contra a corrupção. Esse evento, que termina na sexta-feira, depois de amanhã, dia 23, reúne ações que promovem a integridade e transparência, permitindo a aproximação do cidadão com as ações do Poder Público Pode Balançar. O evento teve a participação do prefeito de Governador Valadares, André Merlo, do controlador-geral do município, Luciano Souto, da coordenadora do Procon Municipal, Caroline Viana, vereadores, além de outras pessoas. Diversas ações vão ser realizadas até sexta-feira. Luciano Souto falou sobre os pilares da atual gestão no combate à corrupção. Um dos pilares da gestão pública valadarense é a promoção da ética, da integridade e o combate à corrupção. E o combate à corrupção se faz, acima de tudo, com ações voltadas para a prevenção e o combate. Então, assim, a gente busca sempre trabalhar essas ações no sentido mesmo de evitar que a corrupção aconteça em todos os setores da sociedade. A controladoria age de forma contínua no sentido de acompanhamento, de fiscalização e orientação da gestão e trabalha também com ações voltadas para a transparência, integridade e combate à corrupção. E nós estamos trabalhando sempre no sentido de aprimorar a transparência e de ampliar cada vez mais as ações de integridade na gestão pública. O chefe do Executivo valadarense comentou sobre a ideia de organizar o evento, levando em consideração problemas enfrentados pelo município em épocas passadas. E também sobre o prêmio recebido em Brasília e sobre a implantação do portal da transparência pelo município. São várias ações para mostrar que no nosso governo a gente não aceita qualquer tipo de corrupção. E é isso que estamos fazendo e mostrando que tem jeito de fazer política com seriedade e honestidade. O atendimento da ouvidoria é de 8 da manhã às 6 horas da tarde. 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato aparece aí no seu televisor 33DDD de Governador Valadares. Vai aparecer aí na sua tela. 33-3271-8928. Olha o horário. Em 8 da manhã às 6 da tarde funciona a ouvidoria do município. O telefone 3271-8928. DDD de Governador Valadares.